Música Fala galera, tudo bem? Maxine Games, exemplo pra vocês O resultado do nosso sorteio especial do Call of Duty Black Ops 3 Que foi um sorteio muito louco Que vocês ficaram muito ansiosos mesmo Foi um dos maiores sorteios que a gente já fez Por sinal tinha gente comentando em todos os vídeos Que queria ganhar uma aqui do Call of Duty também E agora a gente vai saber Quem vai ser o sortudo que vai ganhar essa Key Mas antes eu quero falar pra vocês Dessa tela que vocês estão vendo aqui A lista do sorteio tá aqui atrás, né? Mas vamos falar do que tá nesse monitor aqui primeiro Que é o site do Bundle Stars Que é uma empresa que cria bundles do Steam Com um super desconto mesmo Com esse que vocês estão vendo aqui Que tem vários jogos muito especiais mesmo E bem famosos Que dá pra vocês verem todos os preços ali embaixo também E todos esses jogos Sai só por 5 dólares O que sairia por 150 Que dá pra vocês verem ali Que são 97% de desconto que você tem nesse Bundle E sempre eles estão gerando um Bundle novo Tanto que esse Bundle que eu tô mostrando pra vocês Agora vai ser expirado um dia depois desse vídeo E eles já vão fazer outro Bundle com outros jogos E não tem só esse Bundle também no site Tem vários outros Bundles prontos já na home deles Que vocês podem ver E jogos separados também Se você não quiser comprar um Bundle Você pode comprar um jogo com muito desconto também Por um tempo limitado Esse Bundle que eu tô mostrando pra vocês É o Killer Bundle 7 Ele tem o Bound by Flame Que é um game muito bom mesmo Incluso nele E se vocês quiserem outros Bundles Como eu disse, temos vários Bundles Um deles é o Must Play Bundle Que tem jogos que você tem que jogar Como o Among the Sleep e o Holodrive também Que tá incluso nele E como eu disse, a gente tem Bundle com um jogo só também Como esse daqui no Shadow of Mordor Clicando aqui pra vocês verem Todos os DLCs que foram lançados pro Shadow of Mordor Estão inclusos nesse Bundle com o jogo Por 12 dólares Que tá 75% de desconto É um super desconto mesmo O link da Bundlestar está aí na descrição Pra você passar lá e conferir esses Bundles E fique de olho Porque como eu disse, eles sempre tem Bundles novos Com games novos E mais promoções Arrasadoras Com muito desconto mesmo Por sinal, eu já garanti meus Bundles Com todos os jogos que eu queria aqui Então corra lá e garanta o seu também Link na descrição E por sinal, vocês viram a nova moradora aqui do setup Que é a Samambaia Havaiana Quem me segue lá no Instagram e no Twitter Viu que eu postei uma foto dela Ela é muito estilosa e muito cabeluda Eu sei que vocês curtem as plantas do setup aqui Ela é a mais nova moradora pra fazer parte aqui do nosso setup E finalmente então vamos pro sorteio Antes que vocês morram de ansiedade e eu também Tá aqui no Sorteios PT Que é o site que a gente sempre usa Ele deu uma atualizada Tá um pouco diferente agora E por sinal agora a gente coloca o nome do nosso sorteio Sorteio Code BO3 Tá aqui o nome dos participantes também E a gente quer um ganhador só Vamos dando sorteio aqui do lado Boa sorte a todos O Thor falou boa sorte também pra vocês E vamos ver quem vai ser o sortudo Número de vencedores 1 e número total de sorteados 3.930 E o ganhador é o The Puccini Parabéns The Puccini Aproveite a sua Key Do Call of Duty Black Ops 3 Entre em contato comigo pra mim te mandar a Key Você pode me mandar uma mensagem aqui no YouTube mesmo Ou lá no Facebook Por onde for melhor Pra você E eu respondo você com a Key Pra você jogar bastante E agora vamos lá jogar um pouquinho do Call of Duty Black Ops 3 E aí galera vamos lá jogando o gameplay do Call of Duty Black Ops 3 aqui E por sinal agora a gente tem uma novidade Que é o Mercado Negro Que a gente pode conseguir vários itens Aqui a gente tem vários pacotes de armas Como recompensa aqui E a gente vai abrir alguns agora Pra ver o que a gente consegue de bom aqui Uma arma, soco inglês, muito bom Sombra É um cartão de visita lendário, né? Algo pro corpo a corpo Que eu não posso usar ainda, né? Que é pro nível 40 Duas armas Reticula de reconhecimento Motivação É um gesto Mais uma arma Então, mas enfim Vamos seguir lá Pro multijogador Pra usar esses itens Que a gente pegou Também A gente vai entrar em uma partida pública Buscar partida De modos Principais Ou extremos Não Vamos usar o principal mesmo A gente tem o modo DLC Também aqui agora Com novos mapas, né? E é nele mesmo que a gente vai ir A gente vai no modo de dominação Vou criar uma classe Pra colocar esses itens Classe personalizada Aqui a arma nova Fuzil de assalto automático Desbloqueando e equipando A gente não tem mira Nem acessório Pra ela ainda Arma secundária Temos soco inglês Que a gente conseguiu Não tem mira Pro soco inglês, né? Óbvio A gente pode trocar De granada Tem uma cortina De fumaça Aqui A gente vai desbloquear E equipar Aí galera Voltamos pro menu Que a gente vai ter que trocar Aqui Que ele não conseguiu Achar pessoas Pra jogar com a gente No modo de dominação, né? Vamos entrar no mata-mata Em equipe Sem o DLC Acho que o povo Não tem DLC ainda Pra jogar com a gente, né? Vamos lá Assim que ele achar Pessoa suficiente Pra jogar com a gente Eu volto Com vocês Aí galera Entramos na partida Vamos lá Escolhendo a personalizada Tá aqui a nossa arma Eu coloquei uma skin Bem estilosa nela também A gente tem o soco inglês Que também tá Com uma skin Bem legal Vamos lá Testar, né? Vamos ver se ficou bom Andando pela parede E vamos seguindo As caveirinhas, né? Tem um cara Com caveirinha aqui Sinal que alguém Morreu por aqui Aí cara Morra Tem mais um cara Ali em cima Droga Tinha outro Do outro lado Que eu não vi, né? O gráfico desse Call of Duty É muito bom Mesmo Os caras estavam atirando Pra cima Não Ah, tá Tá aí Quem me matou, né? Droga Seguindo com o time Aqui Acho que o helicóptero Desapareceu Droga Sem chance Essa partida, né? Os caras só matam a gente Do alto, pô Nossa, eu nascia E morria, né? Eu tava até mudo Aqui, né? Não tem nem o que fazer Aí a última morte Acho que fui eu, né? Eu tava ali também Caramba Enfim Morto pela nave-mãe, né? Apareceu escrito ali Vamos lá Começando mais uma partida Então Os caras tão falando Você é louco E o cara é BR, né? Marionete BR Olha, eu morri nove vezes Em menos de um minuto De partida Caramba Aí, galera Entramos em mais uma partida Dessa vez A gente vai jogar Na Nuketown E o Marionete BR Tá no nosso time O que é muito bom Também, né? Pelo menos ele matou Todo mundo Na última partida Aí, começou Esse é um mapa Que eu curto bastante E ele é bem bonito também, né? Como eu já falei No outro vídeo, né? O gráfico do game É demais Entrando pra cá Vamos lá Como sempre Seguindo as caveirinhas Eu vou tentar matar alguém Com soco inglês Vamos ver se dá certo Ah, não deu tempo, pô Vocês não deixam pra mim? Droga Eu fiquei muito aberto Ali no meio, né? Vamos lá Soco inglês Sai na frente Roubou Matar alguém com soco inglês É meio difícil, né? Tem que chegar muito perto Sem chance Melhor ir na arma Senão eu vou morrer mil vezes Até conseguir, né? Subindo pra cá E aí, cara? Morra Aê Seguindo as caveirinhas Olhando daqui de cima Parece que tinha um cara Aqui embaixo Droga O cara tentou entrar pela janela Enrolei a língua O cara entrou pela janela Mas entrou morto, né? Pelo menos Subindo Soco Nossa, eu nem enxergo, né? Pra bater com soco inglês É horrível, pô Acho que também Um soco que eu der Mata, né? O duro é dar um soco, né? Aí Ha! Soco inglês Um soco já era Mas demora pra acertar, hein? Tem mais um cara aqui Droga Ele me bateu, né? No corpo a corpo Vamos lá Melhor ir com a arma mesmo? Senão eu vou contar muita morte Pra mim Nessas tentativas De matar alguém Com um soco inglês Tinha um cara ali Tomando pane Voltando pra trás Morto Tinha mais um ali atrás Não consegui Provavelmente eu dei assistência nele, né? Apareceu um monte de coisa ali em cima Mas eu não vi o que era Passando pelo meio do mapa Terminamos a partida Essa foi rápida, né? Última câmera da morte E a gente ganhou Mais uma vez 100 a 61 pontos Mas enfim, galera Essa foi uma gameplay rápida Aqui do Call of Duty Black Ops 3 Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E quer mais sorteios Desse tipo também Deixa aí o seu gostei Seu favorito Se inscreva no canal agora Pra participar dos sorteios futuros E siga também nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que acontece por aqui Parabéns mais uma vez Ao ganhador E até a próxima!